Minha amiga senhorita Que eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem, nem pra onde vou De onde vem, não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho um sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Ter uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Demorar comigo E aí Aqui é pequeno Só vocês Tem um violão Tem um violão Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Respeito o Rio Grande do Norte Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso Respeito o Rio Grande do Norte A gente aumenta depois Tem um violão Quebra noites de lua Tem um violão Tem uma data onda E é liga sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo, diga senhorita Vem morar comigo, doce diga senhorita Comigo, comigo Comigo, diga senhorita Vem morar comigo, Zé Comigo 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 E aí